Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a Congás anunciou o pagamento de 700 milhões de reais em proventos para os seus acionistas, a companhia vai pagar dividendos e também juros sobre capital próprio, as ações da empresa encerraram o pregão de hoje valendo 124 reais as ações ordinárias, enquanto que as preferenciais no valor de 131 reais e 99 centavos, as ações da empresa que tem boa liquidez são as preferenciais classe A, aqui tem o número 5 no final do seu código. Bom, a data compra, quem quiser participar do pagamento desses proventos é o dia 24 de março que é a quinta-feira desta semana e como esse valor montante foi distribuído de várias formas pela empresa, eu vou trazer cada parte que vai ser pago. Bom, vai ser assim, as ações ordinárias vão ser 11 centavos em juros sobre capital próprio, mais 4 reais e 29 centavos em dividendos intermediários e mais 76 centavos em dividendos intercalares. Então, o valor total total bruto, somando ali tudo que vai ser pago, vai ser de 5 reais e 17 centavos para as ações ordinárias. Lembrando que esse é o valor bruto que ainda vai ter um descontozinho ali de 15% nos juros sobre capital próprio. As ações preferenciais vão ser 12 centavos em juros sobre capital próprio, 4 reais e 71 centavos em dividendos intermediários, mais 83 centavos em dividendos intercalares. Somando todos esses valores, o total bruto vai ser de 5 reais e 68 centavos de proventos. O pagamento vai acontecer no próximo dia 4 de abril, no mês que vem. Caso você queira participar para ter direito a receber esses proventos, você precisa encerrar a quinta-feira desta semana sendo o dono das ações da Congás. Aí você vai receber o valor proporcional à quantidade de ações que você tiver na conta da sua corretora. E o mesmo valor que a empresa vai pagar em proventos para os seus acionistas, ele vai ser descontado automaticamente do valor das ações no dia da data X.